A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Brigada Militar atendeu uma ocorrência de assalto em Sentinel do Sul na manhã desta sexta-feira, 14 de julho. Conforme informações, uma idosa ao sair de uma casa lotérica no centro do município foi abordada por um homem que a levou até um local sem circulação de pessoas. Armado, o criminoso desferiu ameaças contra a vítima e levou um relógio feminino com pulseira de couro além de R$ 50. Os policiais militares de TAPES foram acionados durante o registro da ocorrência para verificar a informação de que um suspeito, com as características parecidas com as descritas pela vítima, estava em uma obra em Sentinela do Sul. A equipe deslocou até o local, realizou buscas, mas até o momento ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de TAPES que investiga o caso. Legenda Adriana Zanotto